Na Vila Viva Sorte, o Santos recebeu o Havaí e perdeu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Giovani, que chutou a primeira vez, a bola bate na marcação e volta para ele. O camisa 8 do Havaí acertou um belo chute, indefensável, que foi na coruja do gol santista. O Santos teve a chance do empate com um pênalti sofrido pelo Otero. Após a análise do VAR, o artilheiro da equipe, o atacante Guilherme, bateu mal o pênalti e acabou desperdiçando a cobrança. Com esse resultado, o Santos ficou com 37 pontos e dependia da derrota do Mirassol contra o Ceará para ficar na liderança, o que não aconteceu. O Mirassol ganhou do Ceará por 2 a 1 e assumiu a liderança da Série B com 38 pontos. O treinador Fábio Carilli falou sobre a sua visão em relação à partida. Sem paciência, muitas vezes o nosso meio de campo indo buscar a bola muito atrás, o Rúlio muito isolado algumas vezes e com isso, é isso mesmo assim, é claro que depois eu vou assistir o jogo para analisar, foi perdendo confiança, foi fazendo coisas que não tem que fazer, começando a jogar muito para trás, o adversário foi crescendo, o Giovanni acerta um chute bonito ali. Tentamos melhorar, tentamos no segundo tempo ir para a pressão, tivemos o pênalti ali onde nós erramos, faz parte do jogo, mas com 16, 17 minutos que foi ali, acho que a gente poderia a atmosfera mudar ali e a gente tentar buscar a vitória. Já no futebol feminino, as sereias foram rebaixadas após o empate com a equipe do Botafogo por 1 a 1. O gol Santista foi marcado pela Carla após um passe da Taizinha, mas nos acréscimos do jogo, após cobrança de falta, Natani pulou sozinha e marcou para a equipe carioca. O placar rebaixou as duas equipes, que se juntaram a Havaí Kinderman e Atlético Mineiro. Em nota, a equipe Santista, que foi uma das pioneiras no futebol feminino do país, lamenta o rebaixamento e diz que a atual gestão a chegar no clube, havia denúncias de assédio sexual e a perda de prestígio na imprensa e no mercado, e mudanças urgentes foram necessárias. A nota diz ainda que a demora ocasionada pelo período eleitoral no clube comprometeu o planejamento do elenco, já que a montagem do time do futebol feminino demanda mais tempo. O Santos encerrou dizendo que reitera o compromisso de acreditar e investir no futebol feminino e que aumentará os esforços visando as competições que a equipe disputará.